Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Boa tarde, outro dia de resistência no Porto Príncipe, Haiti. Aqui atrás você pode ver a repressão do Estado haitiano, a repressão controlada sempre pelo imperialismo, governo norte-americano, mesmo que tem grande repressão, olha só quantas pessoas que tem na rua. Hoje é um dia importante, porque hoje é o dia, o aniversário da Constituição haitiana que protege a soberania, a autodeterminação do país. Então, tem cento de milhas de pessoas na rua, sem medo, reclamando sua Constituição, seus direitos. Então, a questão do Haiti é uma questão de neocolonialismo. Qualquer país que quer ficar livre no mundo, que quer se desafiar ao imperialismo, sempre tem consequências. repressão, bloqueio, igual que eles estão fazendo contra o povo de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Então, a gente não vê aqui o CNN, a gente não vê MSNBC, a gente não vê o New York Times, o povo gritando para ser o presidente sequestrado duas vezes, João Bertrand de Aristides. Tomara que essa informação seja uma possibilidade para o povo cabo-verdiano brasileiro entrar mais fundo na história do Haiti. Tenho compartilhando com o povo haitiano uns 23 anos. A língua nacional criou o haitiano, a minha terceira língua. Então, o português é a minha quarta língua. Eu me considero um estudante do povo haitiano. Realmente é o povo haitiano que deve fazer essa entrevista, mas por causa de falta de internet, os problemas que tem no Haiti, eu voltei do Haiti faz uma semana. Então, eu acompanho, sigo as lutas deles, é uma luta anti-imperialista, luta anti-imperialista. O Jovanel Moise é tipo um fantote, um fantote que dá vergonha, que realmente não representa os desejos populares do povo. Então, todo domingo, toda semana, tem greve, tem mobilização popular nos bairros, nos setores populares, com as mulheres, com os camponeses. Então, eu tive o novo privilégio de acompanhar essa resistência popular no fevereiro, em março, em abril. E agora é importante não construir outras narrativas, porque a gente que acompanha na solidariedade do povo haitiano, a gente fica cansado do preconceito sempre que o Haiti é pobre. o Haiti nunca foi pobre, o Haiti é explorado. Isso não é uma crise, isso é uma rebelião, que é muito diferente. Quando um povo está de bem resistência, não é uma coisa negativa, se não o contrário. É algo positivo que um povo fica unido e fica parado frente à tirania e os apoiadores estrangeiros da tirania. E como que tu observas, Dani, a participação do Brasil, né? Quer dizer, a gente sabe que o Brasil foi um dos primeiros a apoiar a ocupação do Haiti em 2004, sendo inclusive um dos condutores da MINUSTAH, né? Para nós brasileiros aqui, para alguma parte, né? É muito vergonhosa a nossa atuação no Haiti, né? Como é que tu observas esse momento da MINUSTAH, dessa ocupação dos Estados Unidos através das tropas da ONU? Isso tudo é um antes que leva às crises que hoje... Ou seja, a rebelião, como tu bem dizes, que se vive hoje no Haiti. Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta para vocês. Como vocês observam a ocupação do BOP e dos militares policiais brasileiros de Fazendinha, da Favela da Maré, de Rocinha, ou seja, a ocupação é a ocupação. Realmente dá vergonha. Eu estive lá em 2004, aqueles soldados brasileiros pareciam gringos em Iraque, gringos em Afganistão, pareciam israelis em Palestina. Não tinha noção, não tinha ideia. Não tinha nenhum conhecimento da realidade haitiana, da língua, da sociologia, da história. Eu vi nos rostros brasileiros, seja branco do sul do Brasil, de Florianópolis, seja moreno, de Bahia. Nesses soldados vi uma ignorância forte. Vi a cara ignorante de ocupação, de invasão, do neocolonialismo. Acho que é a vergonha mais grande do PT, do Lula. Até hoje o povo haitiano pergunta como vocês pensaram a ocupar a gente quando a gente foi que é a mamá, a mãe da liberdade nas Américas? É a gente que deu 300 soldados solidários com Bolívar contra o colonialismo espanhol, contra a classe dominante na Gran Colômbia, em Venezuela, Colômbia. Então, essa é a realidade que o Haiti, a Atenil que vivia faz muito tempo. Não é uma luta só contra uma tirania, contra uma dictadura. É uma dictadura apoiada pela troita de maldade. Ou seja, os Estados Unidos, as Nações Unidas e a organização de Estados americanos. Então, considero até hoje, 17 anos depois, ainda o povo brasileiro não reconhece o que foi isso. Então, no 2009, supostamente, o MINUSTA acabou. Agora é o BINI, em creolo, em francês, BINU. Mas, realmente, o controle das forças armadas continua. Isso é um crime contra o povo haitiano. Então, isso é o mais importante. Aqueles que querem ficar na solidariedade com o povo haitiano tem que entender que essa luta é uma luta antiimperialista. Que a demanda número um em Porto Príncipe, em Cabo haitiano, Jack Mellon, Jeremy, a nível nacional, é mais fora do Haiti. Desde que a gente pôde respirar, a gente não precisa de ocupação, embasão, exploração de nossa terra. Então, essa luta de classes em Haiti é uma luta imperialista. Então, eu fiquei nos bairros de Porto Príncipe e de Inche, com esses sectores que estão em pie de luta. E, apesar de todos os problemas, os desafios históricos, eles continuam com muita confiança que o Haiti será livre de novo. Como que tu observa justamente a posição internacional com relação ao governo Jovenel, por exemplo? Que em 2004, para tirarem fora o Aristide, foi muito rápido, alegando corrupção, mandaram embora. Agora esse está fazendo tudo o que está fazendo e não há uma gritaria geral por parte, obviamente, do império com relação a isso. Que saídas pode haver internamente para que o Jovenel caia ou para que um novo governo assume? Como é que tu observas essas novas lideranças dentro do Haiti? Pois é, a dominação estrangeira. O neocolonialismo realmente é uma hipocrisia. Porque quando é conveniente, eles vão falar que alguém é corrupto. Quando não é conveniente, tem um dobro moral. Então, tem um discurso sempre quando eles querem tirar alguém do poder, seja o Rafael Correa, seja o Dilma no Brasil, seja o Jean Bertrand Aristide. Realmente, antes da revolução bolivariana em Venezuela, em 1998, tinha o Haiti em 1986 e tinha o Haiti em 1991 com a grande imobiliação e o Jean Bertrand Aristide foi tipo o líder carismático, o líder popular, o líder interimperialista, o líder dos pobres, das massas pobres, que deu uma grande esperança para o Haiti. então, sempre que tem alguém que desafia a ordem internacional, o imperialismo, aí é que chega na ONU os gringos, o sistema institucional, o poder militar e o poder mediático. O poder mediático é forte, porque todo brasileiro tinha escutado mil vezes. Haiti é o país mais pobre do hemisfério, que também é no meu país. Eu estou em Nova York, e é só essa narrativa que a gente escuta. Mas, realmente, Haiti nunca foi pobre, sempre foi explorado, sempre foi ocupado. Então, Jovanel Moïse é culpável, tem culpa de tudo isso. Ele não respeita a justiça, não respeita o desejo popular, ele não tem mais mínimo contato com as reivindicações do povo. Ele ignora, tipo fantote, igual que o Somoza em Nicarágua, igual que o Trujillo em República Dominicana, quantas dictadoras que a América Latina viveu, sobreviveu e resistiu. A gente está falando de outro fantote sem capacidade, sem inteligência, que só dá uma retórica, uma propaganda, porque, hoje em dia, é mais difícil para o imperialismo controlar diretamente. Então, a gente tem que diferenciar entre o colonialismo direto e o colonialismo indireto. Então, com o Michel Martelly, que foi o presidente antes do Jovanel Moïse, foi igual. que são pessoas que não têm capacidade de nenhuma política sociológica, histórica, estão lá só para dar uma cara, um rosto haitiano, o que é realmente um regime de neoliberalismo. então, o povo está falando todos os dias na rua de saída pública, transição popular. Ele está reclamando transição popular, isso quer dizer que não tem ingerência, interferência, estrangeiro no processo deles, que os setores populares podem definir o caminho, um caminho soberano, um caminho de autodeterminação. Então, todo latino-americano, todo o povo do mundo, todo o obreiro que respeita o Haiti, a grande história do Haiti, tem que ficar ao lado do povo. tem que entender essa dialéctica, essa luta histórica, e é uma luta que continua. Então, a gente realmente, como antiimperialista, a gente tem medo que no momento que o povo pode subir, assumir o poder e tem esse potencial de vencer a polícia nacional repressiva, aí de novo, a troika de maldade, eles vão se ativar, seja Biden, seja Trump, seja Bush, seja Obama, tanto faz, eles vão querer entrar de novo, reocupar, reinvadir, porque Haiti é uma neocolônia, não está diferente de qualquer neocolônia do Caribe, da América Central. Por isso, então, na reopolítica internacional, os gringos, o imperialismo tem medo, seja perder o Equador, perder o Brasil, perder um país mediano, perder um país grande, perder um país mais pequeno, tipo Haiti, o imperialismo nunca vai deixar sem uma luta violenta. Então, essa é a realidade e o povo haitiano entende isso. Eles entendem que é uma luta de David contra o Goliath. e a gente considera que o povo, norte-americano, é uma coisa, é uma realidade, e o governo, a classe dominante, é outra realidade. Então, a gente sempre quer diferenciar entre os embaixadores do inimigo, da classe dominante, e os embaixadores de paz, uma paz, realmente uma harmonia, a gente quer dividir ideias, e experiências, a gente não quer que o exército norte-americano continue dominando tudo quanto é canto, todo dia tem outra guerra, outra justificação. Então, as línguas são apontantes, não a comunicação. mesmo que eu sou gringo, eu sou norte-americano, eu cheguei, eu compenetrei com o povo brasileiro, em Bahia, no Rio, em Maranhão, eu fiquei rodando o país, fiz um trabalho com as organizações sociais, e bom, a intimidade, o contato, é que a gente realmente aprende as línguas. Outro dia que o povo haitiano está contra a dictadura, aqui, está falando, a mulher haitiana, no compromisso com a vida, na batalha para defender a vida. Aqui tem a música tradicional, o rá-rá. Hoje é o dia nacional da mulher haitiana, que tem proteção na constituição, em 1987. então, é uma grande batalha. Aqui tem uma energia popular, contra a dictadura, contra o neocolonialismo. o povo haitiano não quer ser outra colônia, sem os outros países na América Latina, que continuam na luta anti-imperialista. está falando fora, a dictadura de Jovenel Moïse, Michel Martelly. Pode observar a liderança da mulher haitiana na luta. com o cã. E aí, com o cã. O cã.